Uma mulher foi assassinada com golpes de facão na cabeça em Guarapari. A vítima foi encontrada morta na praia de Santa Mônica. Carla tinha 38 anos. Ela foi encontrada morta hoje pela manhã. A vítima estava embaixo dessa castanheira onde dormia, na praia de Santa Mônica em Guarapari. De acordo com a polícia, Carla foi morta com golpes de facão na cabeça. A vítima foi identificada pela polícia como Carla Medina de Oliveira. E segundo testemunhas, apesar da família dela morar aqui em Santa Mônica, Carla já vivia pelas ruas há mais de três anos e consumia muita bebida alcoólica. Esse homem era amigo da vítima. Eu fiquei assim, escurei, entendeu? Por que fiz isso com ela? Porque ela sempre foi uma pessoa pacífica. Nós encontramos a casa da irmã de Carla. Ela deu entrevista sem ser identificada e contou que a família veio de Boa Esperança, norte do estado, para Carla tratar o alcoolismo. Ela chegou a ficar internada três vezes, mas o vício falou mais alto. A gente mudou de cidade justamente por esse motivo. Porque na nossa cabeça, a gente achava que se a gente mudasse de cidade e viesse aqui para Guarapari ou para qualquer outra cidade, que ela não ia estar mais com as amizades de antes, entendeu? De antes e que ela ia conseguir seguir a vida dela sem o álcool. Mas infelizmente não aconteceu isso. Carla deixa dois filhos, de 18 e 14 anos. Ontem ela estava em casa e a conversa com a avó parecia uma despedida. Minha avó falou para ela assim, olha, você só vive na rua. Essa noite eu tive um sonho com seu avô, porque foi o meu avô e a minha avó que criou a gente, né? Essa noite eu tive um sonho com seu avô e no sonho seu avô falava assim, que não está gostando da vida e que você está levando na rua bebendo, entendeu? Então ela começou a chorar, né? Ela começou a chorar depois que eu ouviu minha avó falar isso. E falou para minha avó que ia para a rua, mas que voltava. Aí ela saiu, mas não voltou, porque ela sempre falava, ah, eu volto, mas não voltava, entendeu? E infelizmente aconteceu o que aconteceu. Tristeza para essa família, né? Até o momento nenhum suspeito do crime foi detido.